Vou fazer uma vida, um vídeo andando, vou dar uma voltinha por aqui pela área, aqui tá a gala, a gente feia a soltura, bota um comezinho em água, vou dar uma andadinha aqui pela área. Aqui é um vídeo andando, um vídeo mais, tem que ver que a gente tá salindo essa canta parada, né? Vou dar uma vida, vou dizer a data de novo, hoje é 17 de 11 de 2019, em algum lugar do nosso Brasil. Desse jeito, é desse jeito. Um vídeozinho aqui. Vou se embora todo mundo, mas eu fico aqui, que eu vou te dar um esquento bom nesse caboclo. Tá, aqui é desse jeito, ó. Aqui é desse jeito. Bom, Fih, encerrar o vídeo, ó. Cuida vídeo de dois minutos, tá bom. Cuida na vida, ó. Um vídeozinho desse jeito, eu não tinha feito mais vídeo, porque eu tava sem vontade. Hoje me deu vontade de fazer um vídeo. Aí eu tô fazendo um vídeo aqui, um vídeozinho. E em algum lugar do nosso Brasil. Fui fazer uma pose aqui. Cuida.